Sigo caminhando pelo mundo sem parar Penso muitas vezes Não posso parar Não posso parar Sou filho de Deus Sou caminhando de fé e aprendi Não é o fim Sei que é difícil às vezes suportar O meu erro Não posso parar Deus, eu preciso de Ti Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar A estar de pé Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Pois sempre vou precisar de Ti Aos Teus pés Sempre estarei Vamos começar do início Sigo caminhando pelo mundo sem parar Vamos ficar de pé Me fiz sonhar E agora A disputar Eu não tenho tempo nem Para descansar Não posso parar Não posso parar Sou filho de Deus Amém Sou caminhando pelo mundo sem parar Sou caminhando pelo mundo sem parar E aprendi Não posso parar Não posso parar Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu vou chegar Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Pois sempre Pois sempre vou precisar de Ti Aos Teus pés Sempre estarei Cante de novo Deus, eu preciso Deus, eu preciso de Ti Dá-me forças Dá-me forças Dá-me forças pra continuar Até o fim Eu vou lutar Para estar de pé Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Pois sempre Pois sempre Pois sempre Vou precisar de Ti Aos Teus pés Sempre estarei Glória a Deus